Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Os serviços de inteligência das Forças Armadas e da Polícia do Rio de Janeiro já rastrearam entre 10 e 12 ex-combatentes na faixa dos 28 anos que dão aulas a bandidos no Rio. Mas o número pode ser maior, segundo o Estadão. Aspas. Os militares que passam pelo Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais fazem cursos e estágios de guerra na selva, na Caatinga, no Pantanal. Aprendem a saltar de paraquedas e a executar tiros de precisão, combate pessoal e ações anfíbias. São oficiais, subtenentes e sargentos. No Comando de Operações Especiais do Exército, o ciclo mais abrangente prepara por 25 semanas para missões de reconhecimento, contra-terrorismo, resgate, evasão, sabotagem, guerrilha e contra-guerrilha. Por isso, são tão valorizados pelas facções no treinamento de seus soldados. Fecho aspas. O novo ministro da Defesa, o general da Reserva Joaquim Silva e Luna, disse na sexta-feira que as Forças Armadas dispensam entre 75 mil e 85 mil reservistas todos os anos. Aspas. Esse pessoal passa pelas forças, é treinado, adestrado, preparado e, quando sai, às vezes volta ao desemprego. E eles podem se tornar vulneráveis nesse momento, podem ser cooptados. Fecho aspas. O discurso da vulnerabilidade em razão do desemprego só faz legitimar moralmente a escolha pelo crime. Quem passa pelas Forças Armadas e vai treinar bandido é bandido mesmo, do tipo que quer se dar bem na vida nem aí para as consequências na vida alheia. Será bem melhor se nossos generais focarem sua atuação e empreendê-los. De sociólogo, entre aspas, na segurança pública do Rio, já bastou o ex-secretário José Mariano Beltrame. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã.